Review da camisa social feminina manga 3 quartos em viscolinho. A camisa social feminina manga 3 quartos em viscolinho é a peça perfeita para quem busca um look elegante e confortável. Confeccionada em 100% viscolinho, esta camisa oferece um toque suave e fresco, ideal para os dias mais quentes da nova estação. O corte clássico com manga 3 quartos e fechamento por três botões adiciona um toque moderno e sofisticado ao visual, sendo uma excelente opção tanto para o ambiente de trabalho quanto para ocasiões mais casuais. O tecido de viscolinho é conhecido por sua leveza e por permitir que a pele respire, garantindo conforto ao longo do dia. A camisa está disponível em tamanhos M, G e GG, adaptando-se perfeitamente a diferentes tipos de corpo. Com opções de cores lisas e estampadas, é fácil encontrar a versão que melhor combina com o seu estilo. Características destacadas Tecido de viscolinho, confortável e fresco, ideal para o verão. Manga 3 quartos, prática e elegante, ideal para diversas ocasiões. Fechamento com três botões, detalhe que garante um visual sofisticado. Variedade de cores, disponível em versões lisas e estampadas para atender a diferentes gostos. Tamanhos disponíveis. M veste 40 no busto 100 cm, cintura 98 cm, comprimento 66 cm. G, veste 42, busto 104 cm, cintura 102 cm, comprimento 68 cm. GG, veste 44, busto 108 cm, cintura 106 cm, comprimento 69 cm. Como usar? Estilo casual. Combine com calças de linho ou jeans e sandálias para um look descontraído e confortável. Ambiente de trabalho. Use com uma saia lápis ou calça social e sapatos fechados para um visual profissional e elegante. Ocasiões especiais. Adicione acessórios sofisticados como colares ou brincos longos para realçar a elegância da peça. A camisa é parte da coleção Verão 2024 e foi pensada para proporcionar elegância e praticidade sem sacrificar o conforto. Com essa camisa, você estará pronta para encarar qualquer ocasião com estilo e confiança.